Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Tomou posse agora há pouco o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Ele assume no lugar do ministro Moreira Franco, que agora é o chefe da pasta de Minas e Energia. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e destacou o trabalho dos líderes da pasta. Um dos atributos fundamentais que nos levou a escolher o Ronaldo foi precisamente esta hipótese do diálogo. E uma capacidade também de agregação, que agora nós trazemos para a Secretaria-Geral. Um desafio, o Ronaldo, não é pequeno. Trata-se de uma função de grande responsabilidade. Foi, como bem você disse, exercida magistralmente pelo Moreira Franco, que levou adiante um dos vetores do nosso governo, que é a ideia da concessão, da privatização. A alta real da arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas chegou a 130 bilhões de reais, uma alta de 7,83%. Foi a melhor marca para o mês de abril desde 2014. Na parcial do ano, a arrecadação subiu mais de 8%, superando os 497 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, o bom resultado foi determinado pela gradual recuperação da economia. E o ministro da Fazenda, Eduardo Guárdia, detalhou hoje como será a redução de 46 centavos no preço do diesel proposta pelo governo federal. O ministro garantiu que assim que o projeto de reoneração da folha de pagamento for sancionado, os consumidores já vão verificar a queda do preço do diesel na bomba. Para o governo federal, o custo será de 9 bilhões e 500 milhões de reais. O ministro disse ainda que essa decisão não vai trazer prejuízo para o cumprimento da meta fiscal. O ministro da Fazenda explicou como o governo federal vai garantir os recursos para cobrir as despesas resultantes da negociação com os caminhoneiros. O custo será de 9,5 bilhões de reais. 3,8 bilhões de reais serão de um corte no orçamento. Os outros 5 bilhões e 700 milhões de reais virão de uma reserva de contingência. Uma sobra, que está prevista no orçamento deste ano, será um desconto de 46 centavos no preço do diesel, 16 centavos da queda dos impostos. Valor a ser compensado com a reoneração da folha de outros setores. Os outros 30 centavos virão de subsídios. Essa primeira redução de 16 centavos, ela é neutra do ponto de vista fiscal, porque terá a compensação no exercício financeiro de 2018. Quando é que isso chega na bomba? Tão logo aprovado o projeto de reoneração da folha, que permitirá ao senhor presidente da República sancionar o projeto e encaminhar os atos legais para a redução do PIS-COFINS, zerar a CID e apresentar as medidas de compensações complementares à reoneração da folha. Segundo componente da medida, portanto, de 30 centavos, para a gente chegar à redução de 46 centavos. Esse adicional de 30 centavos, como é que isso funciona? Isso será uma subvenção econômica de 30 centavos por preço, por litro de diesel. Evidentemente que isso é uma despesa imprevista e, portanto, não estava no orçamento geral da União. Nos termos da lei, toda vez que você tem uma situação imprevista, urgente e relevante como essa, e acho que quanto a isso não há dúvida por parte de ninguém, nós podemos recorrer ao crédito extraordinário. Com esse cálculo, o Ministério da Fazenda aponta que, mesmo com a redução de 46 centavos no preço do diesel, a meta fiscal e orçamentária será cumprida. Além disso, essas medidas garantem a autonomia da Petrobras, a competitividade do mercado e também o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Essa redução no valor do diesel valerá por 60 dias. Depois, os reajustes vão ser feitos uma vez por mês. Nós temos que fazer pelo menos duas medidas provisórias. Uma que é a criação desse programa de subvenção de 30 centavos por litro de diesel consumido no Brasil de agora até o final desse ano. Segunda medida provisória é o crédito extraordinário que vai dar a contrapartida orçamentária para a realização dessa despesa. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou hoje que o governo encerrou as negociações com os caminhoneiros. Após reunião com outros ministros e com o presidente Michel Temer para tratar da paralisação da categoria, Padilha informou que o abastecimento já começou a ser restabelecido. Nós estamos, naturalmente, esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje, amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. É um movimento que ainda é lento. Nós temos que fazer com que os nossos motoristas fiquem conscientes de quanto eles são importantes para os brasileiros e o quanto nós necessitamos que volte à normalidade nas nossas estradas. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etigoen, destacou que muitas rodovias já estão desbloqueadas e, ao longo da semana, o abastecimento de produtos, como combustíveis e alimentos, voltará ao normal de forma gradativa. Caminhamos para a normalização em alguns estados. As rodovias, alguns estados já estão absolutamente normalizados. não há mais bloqueios, ou não há mais dificuldades. Bloqueios praticamente não há, o que há são concentrações. E esperamos que, ao longo do dia, com a disseminação das informações, a compreensão exata, porque são coisas, inclusive, aspectos técnicos que têm que ser difundidos entre todos que participam da manifestação, isso reduza ainda mais e libere ainda mais, cheguemos à normalidade. Este reabastecimento, ele virá com a velocidade em que nós conseguirmos intensificar o trabalho e as distribuidoras conseguirem colocar as suas frotas na rua e tiverem autorização para trafegar. O Ministério da Cultura e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a PECS Brasil, vão apoiar a participação de até 180 empreendedores brasileiros na primeira edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil. O mega-evento de negócios será realizado de 5 a 11 de novembro e vai reunir em São Paulo milhares de artistas e empreendedores dos setores culturais e criativos do Brasil e do exterior. As inscrições para o edital começaram hoje e vão até 27 de junho e poderão ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.